Olha, gente, tô recebendo um chamado ao vivo agora do nosso repórter Pedro Pessoa. Ele vai falar do médico renomado, conhecido, flagrado, agredindo a própria mulher, a companheira dele. Olha a imagem, a imagem é impressionante. A moça chega, eles estão em casa, olha o que ele vai fazer, ó. Ele está sem roupa. Pegue a sua roupa e saia daqui logo, sai, mano, sai. Depois ele abraça ela, olha que loucura. Ele agride essa mulher, sai daqui, depois ele abraça ela. A vítima procurou a polícia para denunciar o companheiro por agressão física, por agressão psicológica. O médico Marco Túlio Martins e a vítima viveram um relacionamento de nove anos. Me dá outra imagem na garagem, a imagem na garagem. Olha, ela está na garagem, ele chega... Já tem uma pequena discussão, aí ele volta e pega ela pelo pescoço, ó. Olha só, deixa eu falar com o nosso repórter que está ao vivo. O Pedro Pessoa está acompanhando esse caso, está dando a maior repercussão. Um médico flagrado agredindo a própria mulher. Ela tomou coragem e foi à polícia, Pedro? É isso, as suas informações. Vamos lá, boa tarde. Isso, Gotino, boa tarde para você. Esse médico anestesista, ele está sendo acusado de agredir a própria companheira. Como você frisou, eles viveram um relacionamento de cerca de nove anos. Durante esse tempo, houve duas separações. A mulher procurou a delegacia dizendo que já sofreu várias agressões. Não só essas que estão nessas imagens. Inclusive, em determinado momento, dentro do quarto, na casa do casal, ele abraça a mulher e fala o seguinte. Calma, eu não vou te bater. Parece que isso já era rotina. E a mulher teria confirmado essas informações na delegacia da mulher. A delegacia especializada nesse tipo de caso. Falou que ela já sofreu outras agressões. Mas por que ela nunca denunciou isso? Por medo. Ela também disse que já sofreu ameaças desse médico. Se ela tiver, se ela fosse denunciar esse caso, ele iria tomar uma atitude severa contra ela. A polícia civil disse, através de nota, que o caso está sob sigilo. Mas que uma medida protetiva já foi solicitada para, de fato, proteger, então, essa mulher. Que divulgou o caso nas redes sociais e está dando o que falar. Cotino. Olha, a imagem é assustadora. E a impressão que eu tenho é que ele vai mudando de humor. Ele agride, depois ele abraça. E eu acho que ela está nesse relacionamento. E eu acho que ela já está até acostumada. Ela já até sabe que ele tem essa reação. Só que agora virou caso de polícia, hein? Comportamento de psicopata, né? Realmente é caso de polícia isso daí. Não tenha dúvida. Cotino, que bom que ela teve a coragem, depois de nove anos, com certeza, sofrendo isso diversas vezes, de denunciar. As mulheres não fazem isso por medo, muitas vezes. Ou, outro caso que elas acabam não fazendo é porque acham que a pessoa vai se recuperar. Ficou acreditando nessa ladainha. O sujeito que levanta a mão para uma mulher, Cotino, é só uma vez. Já tem que tomar providência.